Susanne Richthofen tem parecer favorável à progressão ao regime aberto para entrar com o pedido. A Defensoria Pública, responsável pela defesa, argumentou que Susanne já cumpriu o tempo de pena necessário para ter direito à progressão. Susanne von Richthofen, que foi condenada a 39 anos de prisão após ser julgada pela morte dos pais, conseguiu parecer favorável para que possa cumprir o restante da pena em liberdade. O pedido foi feito em junho de 2017 pela defesa da detenta e, agora, precisa ser julgado pela justiça. De acordo com o G1, ainda não há prazo para que isso ocorra. O exame criminológico, no qual ela foi submetida à avaliação médica, deve ser usado para embasar a defesa de Susanne. Caso o pedido seja aceito, ela ficará em liberdade, devendo apenas comparecer diante de um tribunal em datas pré-estabelecidas. Para entrar com o pedido, a Defensoria Pública, responsável pela defesa, argumentou que Susanne já cumpriu o tempo de pena necessário para ter direito à progressão de pena. Além disso, a defesa destaca o ótimo comportamento carcerário da sentenciada. Seguindo o cálculo da Secretaria da Administração Penitenciária, SAP, ela teria direito à progressão apenas em 4 de setembro de 2019. No entanto, a defesa pediu adiantamento por conta do trabalho exercido dentro do presídio, como costureira e, primeiro, como auxiliar de enfermaria e de copa. A reportagem do G1 entrou em contato com a Defensoria Pública, que não retornou até a publicação desta matéria. Já o promotor Paulo de Palma, que atua no caso, respondeu que não poderia comentar, uma vez que o caso está em segredo de justiça. Esse foi também o argumento usado pela Secretaria da Administração Penitenciária. Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossos vídeos em primeira mão. Susanne Richthofen tem parecer favorável à progressão ao regime.